Salve aí galera, beleza? De Letra na área. E o Neto falou sobre o Ancelotti entrando no vestiário do Real Madrid e dando folga para os jogadores depois da goleada sobre o Barcelona. Ele também comentou sobre aquele famoso vídeo do Flamengo, onde o Marcos Brás provoca o time espanhol. Dá só uma olhada. Então vamos lá, ponto vídeo do Real Madrid. É um orgulho para mim e para todos nós que trabalhamos com vocês. Primeiro, felicidade. Segundo, se disse uma mentira. Não era a final. Era a semifinal. Na final temos que julgar. E terceiro, hoje, é dia livre amanhã! Cara! Ele já ganhou a bolerada. Já ganhou a bolerada. O que é isso? Ele já ganhou a bolerada. Fala para mim, Veloso. A bolerada está só esperando. Está só esperando. Teve que ganhar a final. Eu acho que é o Sassuna, se eu não estiver errado. Teve que ganhar a final, não sei o quê. Aquele jeitão dele, né? Aquele jeitão do Filipão. Ó, amanhã folga. Os caras não estavam nem aí se o bicho era bom. Primeiro ele disse que mentiu para os caras. É, mentiu para os caras. Porque ele falou que era a final. Que era a final. Primeiro era a final. É, porque aqui é a final. Não, não. A final é contra o Sassuna. É que o jogo contra o Barcelona... Lógico, é a final. Lógico. Aí, amanhã folga. Aí, aí tem o vídeo aí do Flamengo. Bota o vídeo do Flamengo para os flamenguistas que me amam no Rio. Vamos lá. Xiii! Um segundo. Dois segundos. Peraí. Três segundos. Quatro segundos. Cinco segundos. No sépto eu vou mandar para... Sem... Fim! Real Madrid! Pode esperar. A sua hora vai chegar. Real Madrid! Pode esperar. A sua hora vai chegar. Teu amor? Teu, 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 teu amor? Pode esperar. A sua hora vai chegar. Real Madrid! Ó, cada um sabe o que faz no palco. Cada um sabe o que faz aqui, ó. e eu apresentando, o Veloso falando, em casa, no vestiário. O vestiário é uma coisa tão sagrada que a gente hoje tem medo de ir em casa de amigo, de você ser filmado. Hoje o Big Brother, isso que passa na Globo aí, é uma das piores coisas que eu vi na televisão brasileira. Isso é visão minha. Isso é visão minha, não é da Bang, não. É minha. Tipo, você pode beber à vontade, você pode ficar bêbado. Homem, mulher, quem quer que seja, hétero, gay, lésbica, trans, LGBT, que a mais. Não tem problema nenhum. A forma religiosa que as pessoas tratam, como eles desrespeitam o ser humano, como eles desrespeitam a Bíblia, como eles desrespeitam tudo. Tudo está lá. Paredão. Quem que ensinou o paredão? Onde você faz paredão? Para matar os outros, não é? Você fica 24 horas sem poder beber água, sem poder conversar. E aí, o que é mais legal no Big Brother, ou nesses reality shows, é você ser vagabundo, é ser safado, você ser traidor. Você tem que ser traidor para você ganhar o voto. Se você é traidor, você ganha. Mas se você for honesto, você não ganha. É esse tipo de coisa que é legal. E no vestiário, a coisa mais legal é quando se fala a verdade. Para o jogador, se o treinador mentir para o jogador, você esquece. Ele não consegue fazer absolutamente nada. Coloca de novo o Real Madrid, Poncellote. Pode colocar. Um, dois, três. E o terceiro, oi, o dia livre amanhã! Os caras ganharam tudo. Eu não sei quem que é o forte, o legão, o abdômen, o Rüdiger, é o Rúlio, o abdômen dele até cresce. Não, ele afoga amanhã, ele dá um pulo, amanhã, cana, amanhã, cana, amanhã, aí o Rodrigo vai, pulo nas costas dele. Tem de novo lá? Tem de novo lá? Tem de novo? Um, dois, três, quatro. Sentar no banquinho e ver o partido os dias é um orgulho para mim, para todos nós que trabalhamos com vocês. Primeiro, felicidade. Segundo, se disse uma mentira, não era a final. Era a semifinal. Na final, temos que jogar. E terceiro, oi, dia livre amanhã! o Rodrigo e o Rúdiger, amanhã, vamos sair e vamos mamar, vamos beber. Vai ficar em casa. O que? Ficar em casa? Está louco? É melhor treinar. onde o Rúdiger? Olha a verdade, velho? É, olha a festa. Olha o Rodrigo. Olha o Vinícius Júnior. Olha lá, chupa o Barcelona, seus racistas da liga, cambada de racista, contra esse menino maravilhoso, que é o Vinícius Júnior, que no começo eu falei, ele precisa saber bater na bola. A molecada, rapaz, imagina esses moleques hoje. Que casa? Você fica em casa, é pior que o treino de maratona. Se você ficar em casa, você não dorme. Se você ficar em casa, você está morto. Aí ele, olha, ele falou do título, ele falou do, olha, amanhã é folga. Meu irmão! Depois desse vídeo, não me gostava, você falava isso? O quê? Eu gostava. Sabe quantas vezes eu apaguei treino? Na lousa. Porque na época que eu jogava, vem pra mim. Na época que eu jogava, era lousa. E escrevia a programação, já segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E o jogo? Eu já apaguei vários treinos. Esse aí não dá nem pra dizer que tem treino amanhã, depois desse vídeo aí. Tipo assim, treino, você riscava e botava folga? Lógico! Não, porque eu não precisava botar folga. Era só riscar. Segunda, treino de manhã à tarde. Terça, às vezes é de manhã ou à tarde. E eu só não riscava. Quarta também era de manhã à tarde. Quarta e de manhã à tarde. Eu tirava. Quando não tinha jogo. Ah, não, quer. Tá louco? Eu tirava. Não é que eu não... Eu tirava o treino. Eu só apagava. Apagava um período. Apagava um período. Se eu quiser, o cara aí quer ir. Eu nunca fui. Eu nunca fui. Por quê? Ó, tá escrito lá? Tem nada escrito. Pra mim não tem nada escrito. E aí, vai chamar atenção minha? Ah, vai chamar atenção minha sim. Ah, vai. Então é o seguinte. Galera, só não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal. Tchau. Tchau.